Jesus, me leva na fé que acredite-me, me leva que eu possa ouvir a Tua voz, pois quando eu aceitar, de todo o coração obedecer, eu entendi o Senhor. Com o meu coração, parte de Tua parte, pois só na Tua vontade, eu posso encontrar, posso encontrar, posso encontrar. Deus, me leva na fé que acredite-me, me leva na fé que acredite-me, me leva na fé que acredite-me. Deus, me leva na fé que acredite-me, me leva na fé que acredite-me, me leva na fé que acredite-me. Deus, me leva na fé que acredite-me, me leva na fé que acredite-me. A Sua voz, a Sua ameaça A Sua ameaça, a Sua ameaça O rei de Deus Cura meu coração, a divino a vontade O rei de Deus, a Sua ameaça O rei de Deus Cura meu coração, a Sua ameaça Amém. Amém.